Alô Belém do Pará, alô Brasil, alô mundo, aonde quer que você esteja. Eu sou Fábio Moreno, intérprete de samba aqui de Belém do Pará e essa aqui é minha rapaziada que sempre me acompanha nas rodas de samba dos meus shows, nas quadras das escolas de samba de Belém, de Macapá, aqui da região norte. E é isso aí, a gente está aqui hoje porque o nosso projeto foi aprovado, graças a Deus, na lei Aldeblanc, através do Sesc, aonde a gente quer fazer esse agradecimento todo especial à direção do Sesc, a Secult e ao nosso governo do estado do Pará, por esse apoio, por esse incentivo, a todos os músicos, a nossa classe, que vem aí lutando também, defendendo com muita honra, com muita garra, a bandeira da música, da música paraense, e lógico, eu aqui representando a bandeira do samba, a bandeira do carnaval e das escolas de samba de Belém. Vamos soltar a voz que vem do coração. Maestro, vambora! Sinto muito orgulho de ser um sambista Nascido e criado no bairro dos artistas Ó divina luz, doce inspiração Me fez compor um samba de coração Nossa velha guarda Tira o meu chapéu Lembro o nego gino Hoje lá no céu Salve a minha escola Não posso esquecer Sou grande família Até morrer A força do baibo Fez nossos cantores Nossos ritmistas E compositores Levanta a poeira Samba é raiz Viver no telégrafo É ser feliz A força do bairro A força do bairro Fez nossos cantores Nossos ritmistas E compositores Levanta a poeira Samba é raiz Viver no telégrafo É ser feliz Sinto muito orgulho De ter um sambista Nascido e criado Do bairro dos artistas Ó divina luz Doce inspiração Me fez compor um samba De coração Nossa velha guarda Tira o meu chapéu Tira o meu chapéu Lembra o nego gino Hoje lá no céu Salve a minha escola Não posso esquecer Sou grande família Até morrer A força do bairro A força do bairro Fez nossos cantores Nossos ritmistas E compositores Levanta a poeira Samba é raiz Viver no telégrafo Viver no telégrafo É ser feliz A força do bairro A força do bairro Vê nossos cantores Nossos ritmistas E compositores Levanta a poeira Samba é raiz Viver no telégrafo É ser feliz Levanta a poeira Samba é raiz Viver no telégrafo É ser feliz Que maravilha, gente! Começou no desacerto Sem conserto Sem razão Foi assim que eu vi de vez O triste fim Dessa paixão Sem aceno ou despedida Sem satisfação na ida Mesmo assim levou fingida O que eu tinha pra lidar E pra não perder o gosto Fez oposto O que eu queria Enxuguei de vez meu rosto Joguei fora a fantasia Você pra mim fez tanto mal Eu nunca sofri nada igual Paguei um preço que talvez Não fiz por merecer Eu naveguei nessa paixão E hoje eu sei foi ilusão Tô indo embora Tô indo embora e dessa vez É pra valer Quando a gente se encontrar Talvez você vai implorar Tarde demais Tudo entre nós Tá sem valor Por isso agora o meu adeus Já pode ler nos olhos meus Está escrito É o fim do nosso amor Começou Começou o desacerto Sem conserto Sem razão Foi assim que eu vi de vez O triste fim Dessa paixão Sem aceno ou despedida Sem satisfação na ida Mesmo assim Levou fingida O que eu tinha pra lidar E pra não perder o gosto Fez oposto O que eu queria Enxuguei de vez Meu rosto Joguei fora a fantasia Você pra mim fez tanto mal Eu nunca sofri nada igual Paguei um preço que talvez Não fiz por merecer Eu naveguei nessa paixão E hoje eu sei foi ilusão Tô indo embora e dessa vez É pra valer Quando a gente se encontrar Talvez você vai implorar Tarde demais Tudo entre nós Tá sem valor Por isso agora o meu adeus Já pode ler nos olhos meus Está escrito É o fim do nosso amor É o amor É o amor O verbo amar Meu olhar Ao cruzar com o seu Penetrou No teu colo febril Percorreu As vias do coração Quis os segredos do amor E se entregou E se entregou a paixão Foi então Que surgiu algo mais Antes de mim Houve alguém Que assim como eu Se deixou ouvir E se apaixonou De um modo tão audaz Não sei Se foi outro sonhador Que se deixou enganar Com as trapaças do amor De um modo tão audaz Não sei Se foi outro sonhador Que se deixou enganar Com as trapaças do amor É o amor É o amor Chama que vem acabar Com todos os males Que o mundo conhece Se envolve o coração Até mesmo o mais sóbrio Da paixão Esquece Essa coisa gostosa Mas tão perigosa Da gentilidade Hermônio e discórdia Que conjuga o verbo amar O verbo amar Meu olhar Ao cruzar com o teu Penetrou No teu colo febril Percorreu As fiéis do coração Quis os segredos do amor E se entregou A paixão Foi então Que surgiu algo mais Antes de mim Houve alguém Que assim como eu Se deixou envolver E se apaixonou De um modo tão audaz Não sei Se foi outro sonhador Que se deixou enganar Com as trapaças Do amor De um modo tão audaz Não sei Se foi outro sonhador Agora você que tá em casa Arreda o sofá Vendo o refrão Que o samba tá gostoso Mega fogo É o amor É o amor Chama que vem acabar Com todos os males Que o mundo conhece Se envolve o coração Até mesmo o mais sóbrio Da paixão Esquece Essa coisa gostosa Mas tão perigosa Da gentilidade Harmonia e discórdia Que conjuga o verbo amar Rapaziada maravilhosa Rapaziada maravilhosa Isso é samba paraense São músicos paraenses É o amor São músicos paraenses É isso aí rapaziada Nós gostaríamos de agradecer Ao projeto federal Lei Aldeblanc Através do Sesc Pará Toda a diretoria do Sesc A Secult E ao governo do estado do Pará Mais uma vez Em nome dos músicos Em nome de todos os operários Da noite Nós agradecemos Por essa oportunidade De estarmos aqui Mostrando um pouco Da nossa arte Para Belém do Pará Para o Brasil E para o mundo Vamos embora Vamos continuar soltando A voz que vem do coração E agora a gente preparou Um pequeno pupurri Com Os sambas e enredos Alguns sambas e enredos Antológicos Que fizeram história No carnaval De Belém do Pará Três sambas E a comunidade toda Vai cantar com a gente Vamos soltar a voz que vem do coração Vamos embora maestro Vamos conversar Pelo bairro do Samba e do Amor Acadêmicos da Pedreira Vamos embora Eu sei Que reviver e recordar E recordando vai passar O Acadêmicos do Samba da Pedreira Eu vou Vou convocar Do coração Forte estandarte Da ilusão E venha a desfilar Belém Eu vou cantar Teus carnavais Entre as mangueiras maternais Te carregar no colo Belém Que até as pedras da pedreira Falam de amor Na noite inteira Subiu teu luar Bate pau mulher E bate pau molará E bate pau Mas que a pedreira vai passar O bate pau molerê O bate pau molará O bate pau Mas pra Belém do Grão-Pará A pedreira vem Pedreira veio trazer Os carnavais de Belém Oh, de Belém O Zé Beli Grande do Rio Os nojos Pares também Paulo Roberto no céu Nosso maior Nosso maior Menestrel Praça Brasil Maracatu Eneita Que paixão Oh, que saudade Que invade Bate palma aí Vambor Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não digo adeus Nem vou pegar E tá no norte Ai, ai, ai Vem Belém Viva Belém Ai, ai, ai de novo Ai, ai, ai Ai, ai Arrenda a cadeira Arrenda a cadeira Faz da tua sala Uma poteose E vamos sambar Ai, ai, ai Vem Belém Viva Belém Dos carnavais Agora te vai pro Marizal Pra minha escola querida Minha escola amada Minha escola do coração Cercado de mangueiras seculares Testemunhos de uma era Que o tempo conservou Tua fachada sustentada por pilares Colunatas que da Grécia O artista copiou Nos salões e na plateia E decoam Os murmuros Os aplausos triunfais De uma época distante Muito boa Da borracha Do champanhe Dos vitrais Não vou farti um tambor Ou no compasso De um piano Quem são eles na avenida Vem reviver os cem anos Não vou farti um tambor Ou no compasso De um piano Quem são eles na avenida Vem reviver os cem anos Desde sua inauguração Com o nome de Nossa Senhora da Paz Fizeram muitas apresentações Músicos e artistas geniais E quando o pano de boca se abria Enchia o povo de emoção O maestro Carlos Gomes A batuta suspendia Era a consagração E aí E aí E aí Ceci Beijou Peri Ao som Ao som do Guarani E aí Ceci Beijou Peri Ao som Ao som do Guarani Sabe o meu império do samba Quem são eles E agora a gente vai pro Jurunas Lá pra pioneira Desde já A gente agradece Mais uma vez A Leia de Alteblanc Ao Sesc Por essa oportunidade maravilhosa Ao governo do estado do Pará Segude Vambora Viva o samba do Pará Isso é que é Amor Onde o rancho for Eu vou Isso é que é Amor Onde o rancho for Eu vou Manito Manito Foi quem plantou a semente E o menino juro nesse Traz de berço Verbo amar Meio século passou E o amor continuou Não posso me abofinar E hoje o meu rancho na avenida Bate no peito É razão da vida Isso é que é Amor Onde o rancho for Eu vou Isso é que é Amor Onde o rancho for Eu vou Cantando, viajando ao tempo Pelos enredos desse carnaval A velha guarda Salve a nossa velha guarda Amar é bom e nunca foi demais Arquiteto, bordadeira e artesão Alegoria O poder da criação Amulá tem ouro e prata Reluzia Roda, baiana Cantando o refrão É muito amor que se tem pra dar O canto alegre vai ecoar Obrigado, gente Beijo no coração Muito obrigado por vocês Me acompanharam esse tempo todo O canto alegre vai ecoar Manito Manito Ah, moleque Jogou na frente Muito obrigado Beijo no coração Saúde pra todos